Olá, gente! Estou aqui no Anime Barra World, na Barra da Suzuka, no Rio de Janeiro. E hoje eu vou mostrar esse evento pra vocês. Então, se você gostou do canal, já se inscreve aqui embaixo com esse vídeo. Bye! 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 Ai, eu posso dizer uma coisa louca? Eu adoro loucura! Muitas portas se fecharam pra mim, sem razão. De repente eu encontrei você. Eu tava pensando a mesma coisa, por quê? Eu passei a vida procurando emoção. Talvez esteja nas conversas, ao seu ambusar de glacê. Com você, tenho emoção. Vejo a razão. Não há nada igual a esse amor sentir. Estou aqui no Anime Barra World com mais um cosplay. Então, diz aí o seu nome e qual qual é o prêmio que você ganha. Eu sou o Gabriel e eu tô de Deathstroke Terminador. E qual é a sua série DC favorita? É o Flash. Então, gente, dessa vez o Flash ganhou. Era o que eu ia dizer. Não conheci ninguém com o meu jeito de pensar. Juntos? Outra vez? Parece sincronizado. Mas pode ser explicado. Você e eu, nós somos um par. Diga adeus. Diga adeus para a dor que passou. O amor não vai deixar ela vir. Veja uma porta abrir. Veja uma porta abrir. Tudo vai se expandir. Com você. 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 Veja uma porta abrir.